Amigos policiais e bombeiros, estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica E aí, a todos vocês que acompanham o meu blog, eu peço desculpas pela demora Mas é porque eu estou com uma carga de serviço muito grande Porque eu ainda estou tirando serviço na escala E também estou com um PIP aqui que eu peguei para solucionar E estou às vésperas do meu julgamento Assunto o qual também tratarei nessa revista eletrônica Isso sem falar na composição da chapa Para a gente concorrer à eleição da CAB que acontecerá em breve Portanto, eu gostaria de falar para os senhores e convidados, quem puder Estar acompanhando, que no dia 12 de 8 de 2015, às 13h30 Estará acontecendo a audiência, que provavelmente também já seja o julgamento Da Operação Tartaruga, o qual estou sendo acusado No artigo 155, que é de incitação à tropa Portanto, se você puder estar em oração Eu agradeço a cada um dos amigos que participaram do movimento E que entendem a nossa luta Que, graças a Deus, culminou com 37,8% de aumento no final das 12 operações Aliás, mês que vem, vem mais uma parcela Mesmo de 7% de reajuste Que, diga-se de passagem, para que ninguém esqueça A nossa situação esse ano só não está pior Por causa dos 5%, que foi a última parcela dos 15,8% Que nós recebemos do primeiro movimento E mais essa 7% da parcela do segundo movimento Nós vamos receber esse ano Que vai totalizar em 12% Ou seja, a conquista que ainda está tendo esse ano Ainda foi de luta nossa Da Operação Passada E até lá, eu não vi ninguém, até o dia de hoje Moveu os pauzinhos Para tentar mudar a situação do polícia Quando as pessoas me procuram E falam comigo, eu falo amigo Eu estou de pés e mãos atado Porque é uma grande realidade, não é verdade? Tendo em vista que está aqui Eu vou passar para o outro julgamento O segundo julgamento E para que todos os senhores saibam O primeiro julgamento que eu passei Que foi o da Corregedoria O qual eu ganhei o Conselho de 3 a 0 Eu estava pedindo a minha exclusão Até hoje Até hoje, já se passaram mais de 6 meses Não saiu o parecido Por que não saiu esse parecido até hoje? Favorável Porque existe a intenção De mesmo eu vencendo o Conselho Pedir a minha exclusão Companheiros Ninguém, ninguém dentro dessa polícia Passou Pelo que eu passei nesse movimento Dessa operação Tartagô Fui multado em 100 mil reais Tivemos que recorrer A associação teve os bens bloqueados Há mais de ano Eu paguei mais ou menos um ano e meio Salário Aruguel Água Luz Tudo Funcionais Tudo do meu bolso Onde nós conseguimos resolver o problema Da associação No mês de abril Fui ao Conselho de Disciplina Julgado E absolvido Agora estou No Conselho Perdão Estou indo para o julgamento Na Auditoria Militar Tive meu porte de arma Suspenso Dois anos Até hoje Não formalizaram A regularização Do meu porte de arma E sem falar no Xóém Que eu estou aí Entre os 30 Para ir para o Xóém Com vagas com tudo Esperaram a lei mudar Tudo mais E não mandou a gente O curso de habilitação Mesmo tendo a lei Amparando Para que se fizesse O curso de habilitação Então ninguém 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 Dentro dessa polícia Perdeu mais do que eu Todos lucraram Porque os senhores Participaram da gente No movimento É bem verdade Mas todos ganharam o aumento E o aumento Que veio para mim O que eu já paguei De dívida Do meu salário E de multa E mais A parte de advogado Outras coisas Que a gente teve que Ter advogado Numa área Defendendo algumas coisas E outras Em outra Então Para eu recuperar Com esse aumento Que teve aí Ainda vai levar Uns 2, 3 anos Só para vocês Terem ideia Obviamente Agora Essa semana Semana não Ontem Ontem eu tive que ir Na Cabe E me associar Também A parte jurídica Eu que já sou sócio Há 30 anos Tive que me associar Também A parte jurídica Para que o advogado Continuasse Me defendendo Tendo em vista Que quando eu falei Que iria compor uma chapa Para concorrer A chapa A eleição da Cabe Me tiraram O advogado Não dá para entender Um advogado Que vem acompanhando O meu processo Há mais de ano Certo Mas ontem Fular Se o problema Era associar Então associar Certo Para que ele Ele não deixasse De dar sequência No meu processo Então Vocês veem Como é que é A pergunta Que eu faço A cada um dos senhores Que estão me ouvindo Neste momento É que Se fosse um coronel Que estivesse utilizando O serviço Advocatício Eles teriam Tirado O advogado Eu duvido Eu duvido Então é por isso Que nós vamos Entrar agora No assunto da Cabe Sim Porque a Cabe Meus amigos É a maior Associação de praça Que existe Na polícia militar Onde nós temos Aí Mais De 18 mil sócios E nós Colocamos o poder Na mão Dos oficiais Que já estão Dos coronéis Eu te pergunto Eu passei por tudo isso Para que você E sua família Tivesse um reajuste Salarial Quantos Coronéis Que estão lá na Cabe Você viu Te defendendo Em cima de um carro De som Para que você Tivesse um reajuste Salarial Quantos Eu vou te responder Nenhum Nenhum Agora você acha justo Chegar agora Na época da eleição De montar uma chapa Votar Em quem não fez nada Por você Dar o poder Na mão das pessoas Que não fizeram E que não farão Eu afirmo aqui De carteirinha Que jamais Eles subirão Em carro de som Para te defender Numa praça Você acha justo isso? Se você não acha justo Então pense agora Na hora de votar Porque é a hora Da mudança A Cabe está saindo Do setor policial Ontem quando eu fui A minha social Eu vi Tudo desmontado Por que que ela está saindo Do setor policial? Você sabe por quê? Porque foi manchete Nas páginas policiais Durante essa última gestão Que aí está Envergonhando A polícia militar Para todo o Brasil E não restou Muitos ficam falando Ganhar Quer ganhar? Quer ganhar eleição Para se dar bem E eu te pergunto E quem está lá Está se dando mal? Agora Eu te pergunto também O que que estão fazendo Por vocês Mesmo se dando bem? Para e pense Nós precisamos ter força Força para lutarmos Para buscarmos Os nossos objetivos Eu fui lá pegar E me associar Aqui a parte jurídica Da Cabe Para utilizar De um benefício Que deveria ser Gratuito Para todos nós E eu vencendo A eleição da Cabe Vocês terão Atendimento Advocatício 24 horas por dia É uma promessa Que eu faço Para vocês aqui Terão um atendimento 24 horas Nós vamos montar Uma assessoria juízo Para te atender Porque isso é um ponto Fundamental Do policial militar Agora não te cobram Taxa por fora O que que a Cabe Faz para você Com a taxa de mensalidade Que você paga? Você come De graça na Cabe? Não Você lancha De graça na Cabe? Não Você pega dinheiro Sem julgo na Cabe? Não Você compra no mercado E te dão As compras todo mês? Não E agora o advogado Que você usa É de graça? Não Ou seja Tudo que você usa Você paga E a taxa que eles pegaram De 18 reais Aumentou para 40 reais Serve para que? Paga e pensa Analisa Para que que está servindo Esse dinheiro então? Para onde é que está indo? E é isso Que eu quero mostrar Para os senhores A nossa taxa de associados Da Armilk Os associados Utilizam o SESC Utilizam o clube Utilizam a academia Gratuito Utilizam Seis modalidades médicas Que eu também Vencendo Vou colocar Para que vocês Para a família Utilizem Que é a clínica médica Ginecologia Ortopedia Cardiologia Urologia E clínico geral Para que você seja atendido E está aí Para você marcar uma consulta Na PM Você está tendo Essa dificuldade Eu fiz vários exames Agora Não consegui marcar Uma consulta Para que o médico Avalie O resultado Dos meus exames E eu te pergunto É isso que você quer Para você? Então se você for Isso que você quer Você continue votando Nos mesmos Eu E aqui na associação Eu tenho uma especialidade Na área de turismo Nós encendo a eleição da CAB Nós vamos implementar Um turismo Forte dentro da CAB Para que você e sua família Possa passar séria Em Caldas Nova Em Porto Segundo Em outros lugares Com preço bem mais abaixo Do praticado no mercado Isso eu posso falar Porque eu vou fazer Porque é a área que eu mexo E já tenho Eu não estou dizendo Que vou criar não A gente já mexe com isso Nós vamos estender o benefício Para que você e sua família Utilize E se é isso que você quer Então nos ajude Sábado agora Nós vamos realizar Uma reunião Na sede Da ASS Armilk Na QNM 5 Conjunto O E o ótimo 45 Seria onde é sua Onde nós vamos estar Compondo Uma chapa Só de praça Para concorrer A eleição da CAB Ou seja Um praça Na CAB Sim Nós podemos Nós somos maioria absoluta Agora se você for lá Na época da eleição Se vender Por um combustível Por um churrasco Ou por uma cerveja Aí meu amigo Depois você não venha Reclamar da tua situação E não venha cobrar nada Da gente Vá pedir para quem você votou Porque quando as pessoas Me veem na rua Eu falo Ah patro Eu não posso fazer nada Eu estou a vésper De outro julgamento Eu estou de pés Amarrado Mas aí eu te pergunto Por que que você Não me elegeu Se você tivesse Dotado em mim Hoje eu estaria lutando Por você Porque eu teria Uma imunidade parlamentar Mas eu não tenho Imunidade parlamentar E eu também não sou maluco Eu estou com 29 anos E 7 meses de serviço Eu vou jogar isso fora Na lata do lixo Agora Não Eu tenho que ter paciência Para integrar os 30 anos E aposentar Pegar o que é meu De fato e de direito Eu dei minha vida Por isso aqui E dei minha vida Pela polícia militar Quando eu entrei Nessa luta Da operação Tata Lula É porque a polícia militar Estava sendo afrontada E aqueles que mais ganham É os que mais te perseguem Os que mais lucraram Com a operação Tata Lula Em matéria de reajuste É os que mais nos perseguem Essa é a realidade E é isso que eu quero Que você analise daqui para frente Eu estou te chamando Te convidando para a reunião Ah Pátria Eu não quero fazer parte da chapa Não tem problema Venha dar um apoio E se você apoia a gente A ideia Mande um e-mail Manda mensagem no WhatsApp Como eu tenho recebido muitas Muitas e muitas Graças a Deus De todos os lugares Sabambaia Gama Santa Maria Sobradinho Planaltina Certo As pessoas têm mandado Taguatinga Seianda Que é onde eu trabalho Pátria Estou com você Vai em frente A ideia é essa E se você tem essa ideia Então você pensa Nós não ganhamos Nós não elegemos ninguém Para deputado Disse tal Então vamos pegar A maior associação da polícia E botar na mão de um praça Para a gente ter força Para continuar nossas lutas Agora se você Não fortalece Quem luta por você Então não pode cobrar Não pode Eu tenho as minhas limitações Certo Nós não elegemos ninguém Vocês foram na conversa De muita gente Que não era para eleger ninguém Aí eu te pergunto A nossa situação está melhor Ou está pior Nós estamos andando para frente Ou para trás Vamos lá Serviço extraordinário Voltou As promoções estão emperradas A saúde está entravada Melhorou ou piorou Então não cai na conversa De ninguém Você vai ver agora Quem são os verdadeiros Craidores 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 Falso Que em vez de estar do teu lado Agora do lado do praça Vão estar do lado dos coronéis Vocês vão ver Com seus próprios olhos Vão saber Portanto fica aqui No meu pedido A cada um de vocês A cada um de vocês Certo Que nos ajude Nessa empreitada Juntos Nós somos foros Não esqueça disso E você amigo Que quiser ir para Caldas Nova Ligue 8428 0794 Estamos com promoções Baratinhas para você Que tira seu abono Que é passar um final de semana Certo Conto com cada um de vocês Você que votou em mim Saiu uma pesquisa Depois da eleição Foi o policial militar Mais votado Dentro da polícia militar Com votos de policiais Infelizmente O policial que votou em mim Não conseguiu trazer o voto Do pai Da tia Do irmão Da família de modo geral Ele votou por consciência Que ele participou dos movimentos E reconhece a nossa luta E reconhece a luta Que foi travada Então ele votou E no máximo Ele é a esposa dele Por isso que eu não consegui Chegar no objetivo Mas eu tive 5% do voto Do eleitorado da PM Se você votar em mim Na CAB A eleição está ganha Pense nisso Ok? Uma ótima semana Um beijo no coração Muito obrigado Estamos juntos Mais uma vez Não esqueça Juntos Somos fortes E aí